Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão Missed the Boat? Missed the boat significa perder uma oportunidade. Então, listen and repeat. O desconto termina hoje e eu perdi a oportunidade de fazer um ótimo negócio. The discounted price sale ended today and I just missed the boat on making a great deal. Ele perdeu a oportunidade quando ele não se inscreveu para o trabalho na hora certa. He missed the boat when he did not apply for the job in time. He missed the boat when he did not apply for the job in time. Se você não prestar atenção na aula, você irá perder a oportunidade de aprender e terá dificuldade em suas provas. If you don't pay attention in class, you will miss the boat and do badly in your exams. If you don't pay attention in class, you will miss the boat and do badly in your exams. Very good! Agora faça uma frase com Missed the boat nos comentários e melhore seu inglês. E para você que é interessado em aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. E nos siga no Instagram, no Facebook, melhore seu inglês e procure a gente no seu programa de podcast para você escutar o nosso melhore seu inglês podcast toda semana. uma dica de inglês, uma aula de inglês específica para você. Ok? E let's study English and see you next class!